Aqui ó, tem um paradinho aqui no Floripa com o... como é que é, Peterson, com o Gustavo, e Denis. Aí ó, eu tinha perdido o chinelo, pra variar, aí os guris me deram um pardinho de chinelo, ó, branquinho. Vamos ver como é que vai ficar a cor desse chinelo agora, hein. Salve aí, rapaziada, brigadinho aí pelo presente, é nóis. Aí ó, não é só eu que entorto carga aí, ó, nosso amigo Peterson aí, tá entortando, tá no rumo, tá no rumo. Tá igual, deu uma caidinha de leve, mais nada. Deu uma entortadinha de leve, tá igual eu com a carga de filha lá. Ai, ai, tudo pra ver o VM. E tá bom, sai lucrando com o chinelinho, branquinho. Não, eu vou apanhar a mulher que eu fiz em chinelo. Ó, ó, não briga com ele, ó, ele deu pra mim em chinelo, já é um presente, eu tô de aniversário domingo, cara. Já é um presente, eu... Aniversário domingo, coisarada. Tem uma espelha da Rafaela e ela não aparece, querida, é satinhosa. Lua é doida. Também já tem uma entortada na carga. Tá variado. Não, tem que não, velho. Posto pelada, também um banhinho. Olha a galera ali, ó. Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui. O autor da cagada toda aí, né? O rapaziada. Cabelinho, na régua. É. O autor da cagada toda. Trocando o óleo do caminhão. Já tinha passado a hora, já. Guardar minha roupa suja. Cacho de cozinha aí tem, mas não faz comida. Só pra guardar a roupa suja. Olha. Bastante roupa suja, hein? Nossa, eu deixei o bagulho aberto que virou tudo, hein? E aí? Caralho. Nossa, tem uma bolsada de roupa suja. Na hora que eu lavar isso aqui vai dar duzentos reais. Tu é doido. Ei, que trabalheira. Não, tudo ocupado aí. Não, é fácil. Olha, olha, chinelinha. Eu vim aí. Mais uma mão de obra, lavar chinelo. E aconteceu, quer ver? Eu já vou cagar toda a chinela, ó. Aconteceu uma coisa que não tava na... Nos planos. Eu vi que o caminhão tava muito torto. O... Ah, esqueci de ligar o flash. Agora não dá. Vamos ver. Ó. O pneu estourou. E além de... Talão rachado. Igual da... Igual daquela vez que estourou no rio lá. Eu não sei o que que esses pneus bridges tem que eles racham o talão. Os rachos o talão. Eu bati pneu aqui agora no posto. Pneu soltinho. Uh! Tô trocando óleo. Depois eu vou encostar na borracharia pra... Doidinho aí, ó. Tá trocando óleo, abastecendo. É mil e uma utilidades. Depois dá uma engraxadinha nas cruzetas pra mim também. Ah, beleza, então. Ele vem pra mim guardar as roupas agora. Odeio. É o comboio dos guri. É o comboio dos guri. Tá segurando atrás, não dá? Os guri são ruins, pai. Juntamente, Misael, no antigo carro do Chasquate. É, aí. É, tu tá precisado, cara. Vem, são paixão. Olha, aí, tô frejando e depois dá... A máxima é o tempo da minha média vinha. Dá, mas vou passar na parte devagarzinho, trocadinho. A última. É, vim, isso é bonito. Vim, parece que ele vai vir aqui. Chasquate concentrado na média. Puxa! E essa bui soca, pô, de arrasta, ele não é de fazenda pegui. Ah, mas sabe o que é que ele tá molinhando, tá traseiro, cara? Ele é rabudo, né? O que é, viu? Ele tá traseiro, ele tá traseiro, ele é rabudo, molengo. Pode molengo, bicho. Ele ficou de larga, amigo. Nem, velho. Nossa, tô te vendo? Não, pior que entra de lado mesmo, ô, chasquate. O troço daí tá com força. É, mas não existe. É nem chove, não dobra, não tem isso, ó. Foz, foz, eu já tinha notado isso lá atrás, já lá no litoral, quando eu tava lá, que ele fez umas curvinhas lá meia pesadas e ele derrita com força. Nossa, pelo amor. Não sei se é porque ele tá bem pesadão também, né? Aos, vem com 20 mil quilos, eu vim... Aos, vem com 20 mil quilos, eu vim com 20 mil quilos, eu vim com 20 mil quilos desse camelo aqui do amigo, eu nem mexe. Se tu tá uma balançada, eu só da filha mexe. Lá atrás era assim, mas agora que era ali, tu visse, e ele pôra também. Aos, poze, aia, bicho feio. Tô, é louco. Aos, pode, pode, eu bê, levou a essa uns três de alta no chacete. Ai, agora não sei pra trás, a subida. Ai, 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 eu vou passar aonde, pô? Não, não, não. Aos, parouam, parouam, parouam do carro, agora. Getsemane. Claro, vou olhar pra trás do patrão dele, tá? Tudo certo. Ah, graças a Deus, né? Espera aí, eu. Me deixando pra trás, tchau. Fondinho, então, rapaziada. Nossa, chegando aqui em São Paulo, bateu uma lezeira agora que te diga aí, tu é louco. Dois, cinco, seis horas já. Se fosse me enrolar as duas horas lá pra trocar o óleo, já tava no Braz chegando lá uma hora dessa. Agora, fazer um tiro? Tinha que esperar lá dar um arginal, fazer uma viagem, vai ir pra lá. A vida louca de sono, anda lá. Daí eu e o Misael, hein? O Chancote ficou no Quatermão, dormindo uma horinha, que daí ele ia descarregar ali pra dentro. Daí o Misa vai descarregar lá na Ayrton Senna. Daí vamos esperar dar nove horas, hein? Vou chegar umas sete horas lá. Lá em cima lá pelo meia-oito. Vai esperar dar umas oito horas e vamos se arrancar. Espaço pra isso também, de ainda passar tempo pra meu... Lá perto de piedade é tarde. Mães, Liga Nessi-Vanquilic. Olha isso. Aqui é um pouco mais. Ah, babam, né? Oi? 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 Oi, o bom dia e não falou mais nada. Oi, o que é só um louco, mano? Ah, essa curvinha a gente já deu pra que piedade é tinhosa. datasets é muito ruim, mas tem uma pontezinha... Ai, 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 amada de Ston. Ai, 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 ai. A película reflete demais Acendi ali Ali naquela curvinha Os caras já estão embalados Carregados de maracujá Começa a pular e não para mais Fica de alho pula-pula Falta o anel Acho que é Maricovas Não, acho que é Rodonel Maricovas E lá como é que ela deu essa Rodonel Aí tem aí, Rodonel, Rodonel Eu mais o Misael lá Reparei uma ali no postinho ali Tem gol Roda a hora da Marginal Peguei, tem uma tapeada nas rodas ali Que uma está horrível Aquelas rodas Nossa senhora Relaxei, relaxei demais Aí Dei uma tapeada ali na cara Delas ali Se não carregar amanhã Amanhã eu vou dar uma Viral nelas valendo Era deixar as eras A gente lembra a tarde toda Pro liga Quatro rodas A gente vai deixar top Top do top Ali, nós estávamos lá tomando Um cafezinho Misa Coisa errada Fui botar o celular Pra atualizar ali Que aí Apareceu pra atualizar Eu achei que ia demorar a atualização Aí eu estava pego O preço da hora do GPS Pra achar o endereço Da entrega lá Aí eu estava lascado Eu tenho que esperar Eu tenho que esperar Eu tenho que esperar atualizar Pra poder sair do posto Aí eu estou avisando rapidinho Ué rapaziada Não está fácil pra ninguém Aqui ajudando a descarregar Pra adiantar né Pra ver se consigo ficar vazio hoje O Juninho mandou mensagem Perguntando se eu estava vazio Já para Ê Que aí quando eu estou vazio Ele não liga né Vai dar certo Vou botar pra descarregar aqui Que aí isso pega Tiremos 50 fardo Nem deu 50 eu acho Nossa amiga ali Botou pressão agora É os guri né Eu masquei o dedo ó Bem esse aqui ainda É pra acabar É só avaria É só avaria E aí Não É pra cachorro Mas sei que tu seja cachorro Que cachorro que Não sou cachorro não Droga É o Brian Olha o Toretto É o Brian Esse aí Jogou muito Andando em Fortes Creed E Viu muito Viu as férias Do novo Pensei que estava aqui Lá Tem um cachorro na janela Ainda Cai aqui um cachorro Que eu quero ir É Então aí Passando Pegar o passeio Pedalho da Castela Aqui Vou botar em busca Do Lar do Sul Lar do Sul E Vai fazer outra entrega Aí na área Depois só Vem pra onde eu vou Carregar Tive a carga pra carregar hoje Mas não Não deu Não deu Não deu Vai sair alguma coisa Pra carregar hoje E aí Tá boa Tá boa demais É bom demais Então tá beleza rapaziada Só esperando Não aguardei De fazer a entrega Descarregar Os outros saquinhos E vou lá pra ir Tapetininga Vou carregar domingo Amanhã vai ser dia De grau Vou dar uma polida Nessas rodas Eu dei uma polida Na cara delas Aqui Mas tá muito feia De vida Meu Deus Pulei bem certinho Amanhã E vou dar uma encerada Naquela CV Na gabina Se não me der Preguiça Vamos ver Tem que levar A roupa pra lavar Também Tem lavanderia ali Eu falei Que a Capriquena Ela disse que Tem lavanderia Eu tô sem roupas E tudo certo Carregado a mim Só pra ter Meu Deus É uns horários Bem apertados Beleza Então rapaziada Já vai deixando O like Se inscreve Compartilha Se inscreve Compartilha Comenta Faz o que quiser Temos juntos Galera Eu tô morrendo Tchau Tchau Tchau